Chegando com mais um vídeo aí pessoal, do canal Pipeiro do Cariri. Acabei de carregar aqui no Rio da Paraíba. O caminhão tá carregado, vamos subir a Serra do Rio agora. Primeira vez que eu vim aqui esse ano. 1580 aí, ó. Modelo Orc. Isso aqui é o modelo de bomba, de seis cilindros. Força não, isso é amostra. Por que força é ele? Vamos ver o desempenho dele aqui na subida agora. Ele não tem inveja do 16.000 não, vamos, vamos ir embora ver. Como é que vai ser o desempenho dele na subida. Tá reduzido. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A estrada não passou nenhum carro aqui nesse ano, carregado de água, está um pouco apertado. Tem muitas pedras soltas na beira da estrada, também no meio. Tem que subir com bastante atenção para não botar o pneu. Do começo da serra também tem um vasinho que está bem dispensado agora na nova sala. Vamos ver como é que vai ser o desempenho do 15,180 aí na ladeira. Então é um pouquinho brabo. Um de quatro cilindros eletrônico eu achei ele meio fofo, mas esse aqui não nega fogo não. A impressão é ele. Pelo arrancado do motor é que eu conheço logo. Cheio de potente. Ele está meio apertado aqui para passar. A água acabou esse ano. Passa bem devagarinho. Comecei a sair fora da estrada. O buraco está fundo ali. Deixa eu mostrar o buraco. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Eu voltei para a soberana lá. Tem que caprichar aqui para livrar essa pedra. Livrar a pedra aqui e tomar cuidado para não cair lá no buraco. Mas ele passou vindo. Se ele passou vindo tem que clicar para dar cuidado que dá para passar voltando. Está longi aí. Da para ir? Acho que dá. O pneu vai ter que passar e o de atrás pelo retrovisor eu vejo. Agora a minha visão vai ser pelo retrovisor. Daqui eu tô vendo que ele vai pegar. Tem que puxar o carro um pouquinho mais pra lá, pra livrar o daqui. Não tô vendo que eu tô vendo o buraco ainda. Mas eu vou puxar um pouquinho mais pra frente pra ver o buraco. Pra que ela não limita a estrada ali. Vamos lá. Passou no limite, né? Dá pra ver a grota embaixo. E aqui passou virando a pedra. Agora é só subir a ladeira. O vídeo vai ficar longo, mas vamos ver aí como é a subida dele na ladeira. Não tô indo pra lá. E aí tá. Só que a gente se derrata do廊, já põe lá lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sobrando, sobrando ele. Só no cheirinho do acelerador. Esse aqui é um tempo de 12 mil litros que ele arrasta cegado. O negócio é que eu não ia aguentar. O negócio é um tempo. Tenho ouvido falar desse 1580 de 6 cilímetros. Será que ele é muito bom. De força. Realmente dá pra controlar. O carro é bom mesmo. De força. De força. O subindo aqui só... O pé está só encostado no acelerador. Se eu apertar, ele só faz faz o azulado. Vai ganhar muita velocidade, mas não deixa ele subir assim devagarinho. Vai estar aqui tendo boa. Ele só fica o segundo reduzido e sossegado. Tranquilo, tranquilo mesmo. Passa até um imprensado, ali tem uma pedra que é bem imprensado. Eu vou mostrar o lado esquerdo da ladeira. 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 E agora não tem pena para impressar a estrada lá. Espera aqui o suporte um pouquinho para pegar a imagem melhor. Olha a altura aí da seia aí embaixo. Vou pegar uma parte que é mais baixa um pouquinho, vou dar um pause no vídeo. Vou filmar só o resto da parte mais alta que tem lá em cima. Para o vídeo ficar muito longo. Vou terminar aqui esse topzinho ali, pegar uma baixadinha e voltar na segunda nele. Deixa só o resto ali na segunda. Até lá no começo lá. Onde é ruim, eu volto primeiro de novo. Vamos lá. Vamos lá. ... Vou fazer uma baixadinha agora. Puxar a segunda. A gente não é acelerado. Estou quase parado, hein? Vou dar um pause aqui e chegar numa segunda. O pessoal chega aqui no lugar 1, 2 de novo, 2 de segundo de novo, 2 de reduzida, vamos ver até onde ele vai na segunda, se precisar apertar, se apertar ele sobe que tudo ir na segunda, mas a gente tá dando ruim dessa, não compensa não. O primeiro aqui que tem uma pedra aqui, vou prensar aqui pra passar, pra passar na primeira. Fiz um pezinho do top agora, aqui no carro for fraco eu sobe não, é alto que tem uns batendo de pé, balança, dá aquela setada, pé de força. O carro é reduzido não, é alto que tem um balanço, tá nem certo, aí em cima tá um pouquinho, tem muita pedra solta, ele tá carregado, quando você quer dar fora, ele vai se embora, o carro é descarregado, também vem pra subir. Então, vamos lá. Vou colocar o lugar mais duro aqui pra se ficar mais apoiado, pra não cantar pneu e ir embora, um carrozinho pra água. Então, vamos lá. mais alto que é essa aqui, e a chamadeira aqui é em pé, vejou? Aqui eu conheci como a curva que o combião da lenha virou, o meu foi subir carregado de lenha, perdeu força aqui, voltou de ré e virou a crença. O outro gil não está marcando, aí a velocidade está marcando, o outro gil não está marcando não. Eu acredito que ele está aqui por volta de 1500 gil, 1500 gil para trás, ele está bem aliviado, vejo. Esse bando dele é zoador, o ronco dele é aquele ronco bonito mesmo para quem gosta. Para ver o ronco cá terminar ali, eu vou trocar a marcha dele para você escutar o barulho do ronco dele. Está quase terminando esse veladeiro, o vídeo ficou um pouquinho o ronco, porque tem que subir devagarinho. Se não gravar completo, o vídeo fica incompleto, né? Se não gravar a ladeira toda até o final. Aí não dá para saber se o caminhão subiu a ladeira, como é que ele subiu, se subiu bom ou não. Aí a velocidade. Temperatura. Está normal, né? Na metade. Nível da pressão do óleo. Está no nível correto. De acordo com o manual, vai botar nessa pressão aí. O combustível está marcando aí metade de meio. Não sei se ele está marcando bem direitinho mesmo, não. O balão de ar está marcando aí a pressão de 8 kg. E o restante a gente vai ver. Foi o motor todo ligado. Já teve rodoar, né? Aqui o velozinho do rodoar. Vamos embora devagarinho. Postou um motoqueiro ali atrás. Vou limpar a reduzida aqui. Vai vir para simples agora. Só bater o botão para cima. Já mudamos do lado. Vou botar a segunda aqui para finalizar o vinho. Vou botar a segunda eu não vou nem cruzar. Vou puxar a segunda sim, primeiro. A raio de mão. É mais simples. O primeiro de seis cilindros ele tem pressão. Vai-se embora. Já o de quatro cilindros. Quatro cilindros eletrônico não aguenta isso aqui não. Subir as marchas assim não. Olha pessoal, vai ser o vídeo por aqui.